Moleque treinado que mete uma maria as novinhas sonham Vive de praia e maconha, boné da New Era com uma corda monstrona É os moleque que as meninas sonham Moleque treinado que mete uma maria as novinhas sonham Vive de praia e maconha, boné da New Era com uma corda monstrona É os moleque que as meninas sonham O boot da Nike no peão de captiva Por onde o bonde passa, as bandida coxicha Fica se perguntando quem é esses moleque Se quiser nós desenrola e vamos ver o que acontece Eu jogo na cama e faço de um jeito que as novinha gama Depois no Facebook vem dizendo que me ama Moleque no pulso, a humildade é um fato O mundo não tá sinistro, hoje recalcado é mato Nós tiram barato num swing bem malaco Bebendo no camarote esses moleque é treinado Moleque treinado que mete uma maria as novinhas sonham Vive de praia e maconha, boné da New Era com uma corda monstrona É os moleque que as meninas sonham Moleque treinado que mete uma maria as novinhas sonham Vive de praia e maconha, boné da New Era com uma corda monstrona É os moleque que as meninas sonham O boot da Nike no peão de Capitiva Por onde o bonde passa, as bandida coxicha Fica se perguntando quem é esses moleque Se quiser nós desenrola e vamos ver o que acontece Eu jogo na cama e faço de um jeito que as novinha gama Depois no Facebook vem dizendo que me ama Moleque no pulso, a humildade é um fato O mundão tá sinistro, hoje recalcado é mato Hoje tira um barato num swing bem malaco Bebendo no camarote esses moleque é treinado Moleque treinado que mete uma maria as novinhas sonham Vive de praia e maconha, boné da New Era com uma corda monstrona É os moleque que as meninas sonham Moleque treinado que mete uma maria as novinhas sonham Vive de praia e maconha, boné da New Era com uma corda monstrona É os moleque que as meninas sonham Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau